Tá faltando ainda bastante coisa, sabe? A gente quer colocar mais umas casas, comprar mais árvores, as pessoinhas E olha só, não mostrei pra vocês, mas terminamos a parede Olha o que o Ron comprou pra mim, de presente de Natal, gente Bom dia, gente! Tô aqui com a Petúnia, essa chata, porque ela quer sair pra caminhar E a gente tá demorando muito! Ai, hoje é véspera de Natal! Gente, como o tempo passa rápido! Eu já estou de 25 semanas, quase 26 semanas grávida Já é véspera de Natal, eu acho que 2021 passou voando Eu não sei ir pra outras pessoas, mas pra gente foi assim, um piscar de óleo, gente Foi muito rápido! Não temos muitos planos hoje, uma das nossas famílias estão aqui, os nossos amigos também não estão aqui Então vai ser só eu e o Ron, né? Se meus pais estivessem aqui, seria maravilhoso Os pais do Ron, né? A gente ainda pensou em ir pra Chicago Mas a gente já foi agora, no mês passado, em Chicago E eu tô indo pro Brasil em janeiro Então assim, eu tô evitando tá voando muito de avião, né? Eu tô grávida É melhor evitar, né? Nunca se sabe Então a gente decidiu ficar quietinha em casa mesmo Passar Natal e Ano Novo em casa, né? E é isso, gente! Você tá animada pra passear, Pê? Meu Deus do céu! Você vai deixar o papai colocar? Talvez! Vai lá, deixa ele colocar a coleira Pê! Ela tá tão emocionada! Calma, calma! Aproveitando esse dia O dia tá tão gostoso hoje, gente Que Vegas tá fazendo um pouquinho de frio Mas hoje Tá uma delícia! O sol tá tão gostoso! Não bom acordar cedo e levar a Petúnia pra ir andar Quando tá assim, solzinho Tô fazendo um ovo mexido, gente Maravilhoso! Agora, meu ovo mexido é famoso, tá? O Ron adora! Geralmente o que que eu faço? Eu coloco cebola e alho Né? Deixo eles ficarem douradinhos E aí eu pego Pra mim Como se eu só tô fazendo pra mim agora? Pra eu? Pra mim Pra eu? Pra eu ou pra mim? Gente, eu sou péssima, nunca lembro Enfim Como eu tô fazendo só pra mim Eu... Só coloquei três ovos Aí o que que eu faço? Eu pego uma vasilhazinha Coloco os três ovos E um pouquinho de leite, tá? Esse eu... Talvez muita de vocês já saibam, né? Mas eu, por exemplo, não sabia Eu descobri isso há alguns meses atrás Que em restaurante Sabe quando você vê aqueles ovos bem fofinhos? É que eles colocam leite Aí eu coloquei hoje, né? Três ovos Um pouquinho de leite Bati na vasilha E aí quando o alho e a cebola estavam douradinhos Eu coloquei na panela Aí eu coloco no fogo baixo Pra ir mexendo Tá vendo que não gruda no fundo? Até o ovo ficar pronto E fica, gente, uma delícia Fica molhadinho Nossa, fica muito bom Olha isso Que delícia, gente Detalhe no meu prato descartável Mas olha esses ovos Que delícia E aí eu também fiz uma torrada Com pão integral Porque, né, gente Tô tentando evitar muito carboidrato E eu esqueci de falar pra vocês Mas ontem, finalmente Conseguimos montar Aquela Conseguimos montar Aquela vilazinha Lembra que eu tinha mostrado pra vocês de Natal? Gente Ficou muito fofo Tchau 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 E é isso, gente Terminamos a nossa vilazinha Ficou bem legal Não ficou? Um trenzinho Eu amo esse trenzinho Adorei Tá faltando ainda bastante coisa, sabe? A gente quer colocar mais umas casas Comprar mais árvores As pessoinhas Mas aí, todo ano A gente adiciona coisas novas Na vilazinha Peraí Deixa eu dar uma medida aqui no meu ovo Ficou um pouco salgado Ai, Deus Eu sempre erro no sal Tá um pouco salgado Mas enfim Gente, tô muito feliz Eu não sei se eu tinha comentado aqui com vocês antes Mas detalhe Eu tô usando essa roupa De novo É porque ela é muito confortável Pra usar na gravidez Mas ela está lavada, tá? Eu repito roupa também Tá bom, gente? Enfim, eu tô muito feliz Porque eu e o Ron Tava tentando trazer minha mãe Pra poder acompanhar O nascimento, né? Da bebê O meu parto E a gente tava com dúvida E a gente tava com dúvida Minha mãe não tem o visto ainda Porque na época Que eu consegui o meu green card Finalmente consegui, né? A minha residência pra morar aqui nos Estados Unidos Foi no mesmo ano Gente, eu recebi em fevereiro Quando foi em março A pandemia aconteceu E o consulado fechou Tudo fechou E a gente não conseguiu pegar O visto da minha mãe Então a gente teve que esperar até agora Né? Que foi quando finalmente O consulado abriu de novo Pra gente aplicar pro visto dela E hoje, gente Eu fiz Minha mãe pegou o passaporte Tá tudo certinho E conseguindo, gente Pegar o visto Calma Consegui fazer o agendamento Do visto dela Eu tava com muito medo Porque muitas pessoas Tavam falando Que você só ia conseguir Fazer o agendamento Só no final de 2022 Porque tava tudo encerrado Tudo esgotado E, gente Tinha agendamento de entrevista Pra março Pra março E, geralmente Assim que você faz a entrevista Que seu visto é aprovado Com 10 dias Você já consegue O seu passaporte com o visto Talvez agora Pelo que eles falaram Atrase um pouquinho De 20 dias a 30 dias Mas mesmo se atrasar, gente Meu parto Está previsto Pro dia 5 de abril Então minha mãe vai fazer Na primeira semana de março A entrevista E toda papelada certinho E aplicar pro visto Se Deus quiser Vai ser aprovado E aí com 10 dias Ou 30 dias Ela consegue Viajar pros Estados Unidos Gente E eu tô tão feliz E aí Vamos dizer que eu tenho O parto no dia 5 Ou talvez até antes Que a gente nunca sabe Mesmo demorando um pouquinho Minha mãe não vai poder fazer parte Do parto Mas ela vai poder me ajudar Com a recém-nascida Que ela ainda vai estar pequenininha Talvez um mês Um mês e meio No máximo Então assim, gente Vai ser maravilhoso Porque a mãe do Ron Ela tá vindo No dia do meu parto Não Um dia depois do meu parto Pra me ajudar com a bebê Né Porque não vai ser fácil Então a gente precisa de ajuda Ela falou que consegue ficar Até umas duas semanas De duas a três semanas aqui Me ajudando E aí logo em seguida Se Deus quiser Se Deus abençoar E der tudo certo A minha mãe vai estar aqui Então Nossa, gente Eu tô muito feliz Vocês não fazem ideia Fiz tudo hoje E eu mantenho vocês atualizados De como tudo vai ser Se deu certo Se não deu certo Mas vai ser em março Agora de 2022 Então, nossa Eu tô super ansiosa E olha só Não mostrei pra vocês Mas terminamos a parede A cagada Que o Ron fez Terminamos Tá vendo, gente? Literalmente era só aquele pedacinho Ali que faltava Mas terminamos Ficou legal Não ficou lindo, gente? Ai como eu amo Esse papel de parede Ele foi customizado, tá? Essa cor Foi eu que escolhi Pra combinar com o restante Do quarto Lindo, né? Aí agora eu vou começar A montar o berço Que vai ficar ali também Nessa parede aqui Assim, ó E eu tô gravando tudo pra vocês Tá, gente? Em breve Aqui no vlog E aí E aí Você não acha que ela vai vir? Fale, vem aqui! Fale! Fale! Olha a sua face! Fale aqui! 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 Fale! Fale aqui! Vamos ver o que temos para Fale! Fale aqui! Um bone? Sim, temos um bone! Temos isso! Fale aqui! Fale aqui! E esses são como... Peanut butter! Ok, ok, ok! Fale aqui! Fale aqui! Fale aqui! Fale aqui! T enoughu, nossa! Fale aqui! Fale aqui! Ah silicone! Es отличida! Fale aqui! Fale aqui! Fale aqui! Eu ainda não quero widêção! O que é-o?.. Eu não sinto que ele goste das bombas! eu não sei, ela gostou realmente? não gostou de nada você está realmente comendo petunias bom? você não sabe o que as pessoas fizeram ela nova, ela nova, ela nova ela nova petisco e essas foram as coisas que a gente colocou dentro das meias minha e do Ron olha o tanto de doce, ele falou que não era pra gente colocar um monte de doce nas meias e olha o tanto de doce que ele comprou pra mim mas é isso, geralmente vocês colocam sei lá, doce, coisinhas pequenininhas assim, sabe? dentro das meias, porque não cabe muita coisa então a meia, aqui nos Estados Unidos é isso que eles fazem, colocam pequenos presentes e doce, gente aí o Ron também comprou o creme de hidratar pra minha mão, e aí pra petunia vocês viram que ela já está brincando ali e aqui é o da gatinha do Ron, a Peyton, mas ela é antissocial, está lá em cima e nem quis vir abrir a meia dela enfim, está aqui esperando por ela olha o que o Ron comprou pra mim presente de natal, gente muito legal, ele comprou um telescópio, olha isso pra gente ver as estrelas e olha o tamanho desse negócio é um muito bom que ele comprou aí você coloca aqui no tripé a gente está tentando entender como que funciona e tem um monte de coisa que você tem que instalar veio também mostrando, ó a constelação gente, muito legal muito legal mesmo nunca que eu ia pensar em um presente assim pê, sai daí sai daí pê tudo não sei como é que é a Peyton finalmente veio aqui pra baixo pra receber os presentes de natal dela e ela tá amando olha isso é um brinquedinho pra gato que a gente pegou e realmente eu não esperava que ela fosse gostar tanto ela tá achando que ela quer mais petisco que aquilo ali é petisco ela quer petisco gordinha sim, dê uma outra ela tá comendo seus dedos a cara da petunha petunha, você já comeu muita coisa agora é a vez da Peyton peitão 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 acabou o interesse? petunha olha a bicha safada aí ao redor olha ó petunha e aí pra finalizar o dia a gente faz o que? assiste filme de natal dos anos 80 gente super velho eu acho que o nome é uma história de natal pois é, sentada aqui com a minha água como sempre Ron ali relaxando e a petunha dormindo e é assim que finalizamos a nossa noite gente espero que vocês tenham gostado do vlog e eu vejo vocês no meu próximo vídeo até mais tchau tchau